Música 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 أنا بس أسأل ليش يعني هذا التصرف المام مبرر شنو التبرير الرسمي ليخلي جماهير تصرف بهذه الطريقة هو الملعب ملك الاتحاد لو ملك وزارة لو ملكك وملكي e aí ou é que é uma boa? Você se torna a friação com o seu campeonato nessa maneira? E nós vamos procurar o reforço e a gente quer jogar com a família e a gente quer ver a senhora de presença de la presença de Boughdárd para você ver o que é o que é? Para você, o que é? Aplausos O que eu falo comigo? É isso que é a classe de nós e também a gente quer ver você se torna você se torna com o rio você vai ver o bacto 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 e vai ver o bacto e vai ver o bacto você vai ver o bacto Então, nós somos um inimigo. Mas como você dizembre? Como você dizembre de cara e com a camada? Para você dizer? Como você está fazendo? Você está fazendo isso e dizembre. Mas veja todos eles são jovens. Todos eles são pequenos. Porém, você está no meu lugar. Não sei se você dizembre. E dizembre. O que você viu? É mais uma coisa que você dizembre. Isso é mais uma coisa que você dizembre. É mais uma coisa que você dizembre. Capitão, o que você dizembre para esse tratamento? Eu acho que não tem um problema. Mas é verdade. Não, ele está em um vídeo. É uma questão de teólim. Primeiro, vamos procurar as associações. Qual o problema que deixaram eles de cair a casa? Primeiro, o que é hora de fazer o que nós temos? A pauta do chaleiro. E especialmente o que nos comentários há anos atrás. Asiê e o chaleiro. Asiê e o chaleiro. Se você ver... O que vai acontecer? O presidente do FIFA do dia que está presente para o evento na Iraça. Com certeza. O presidente do FIFA do FIFA. E eu me lembro, porque o presidente do grupo do grupo. Quem? Não, no lugar em este lugar é oltras. Oltras. Sim. Eu vejo, eu me lembro, com certeza, eu digo, Ali é o meu grupo, o grupo do grupo do grupo, o grupo do grupo do grupo do grupo, é que vocês devem se encontrar com eles antes do evento. E eles dizem que é uma carreira do grupo. Que torna o grupo, e conflitos, e descanso. O que torna o grupo, eles dizem que é malo. E o que torna o grupo, e que torna o grupo. E o que torna o grupo, eles dizem que é malo. Como eu tenho feito um jogo de jogo ou de jogo. Como eu estou fazendo um jogo de jogo? Como ele... Eu realmente, um grande erro de um. Um grande erro de um dos. Ele se bloqueou muito.